Vamos falar de operações da Polícia Militar em Governador Valadares. Uma apreensão de drogas foi registrada no bairro Santa Efigênia. Um tambor foi usado como esconderijo para camuflar munições, entorpecentes e até um fuzil. O suspeito escolheu esse local de difícil acesso. O repórter Miguel Brás está de volta com esse caso, Miguel. Saulo foi durante a Operação Mateus 59. A informação é de que um homem foi visto carregando embalagens de drogas para dentro de uma galeria de esgoto em um ponto conhecido como Buracão. Portanto, os policiais militares foram para o local e perceberam que a chapa de metal estava mexida. Os militares descobriram um tambor e dentro dele foram encontrados seis quilos de maconha, um simulacro de fuzil com carregador, uma sacola com mais de 200 munições de vários calibres, pinos para guardar cocaína e outros materiais. Portanto, todos esses objetos foram recolhidos e encaminhados para a delegacia de polícia civil. O suspeito, de 24 anos, apontado como o proprietário dos materiais, já foi identificado, mas até o início desta edição não havia sido preso. Consta no boletim de ocorrência que ele tem passagens por homicídio, tentativa de homicídio, posse e porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. Saulo Bernardo.